Ghost of Tsushima é um jogo de mundo aberto desenvolvido pela Circuit Punch, lançado e exclusivo para PS4. Um jogo que conta a história que se passa numa ilha de Tsushima, onde foi invadido pelo exército mongol. E você que pertence a um dos clãs da realeza e é um nato guerreiro, precisa se defender e expulsar esses violentos guerreiros mongols que invadiram a ilha. Nós jogamos e eramos, e como é que tá o jogo? Será que tá bom? Será que tá ruim? Vamos falar que eu dividi esse vídeo em pontos negativos, pontos positivos e pontos em cima do muro, que são os pontos mais ou menos, que mais pra frente vocês vão entender. E vamos falar um pouquinho sobre Ghost of Tsushima. E aí com os pontos positivos e negativos você pode ter uma noção do jogo e se basear se você quiser. Aí, se você acha interessante comprar ou esperar e etc. Então, antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Vamos começar falando dos pontos positivos do jogo e o porquê, coisas que eu achei bem legal nele. O primeiro é a trilha sonora e o visual. O jogo tá muito bonito na questão artística, né? No visual artístico que eu falo. Só vale o momento que você tá andando, você vê ali folhas caindo, aí folha vermelha, de árvore vermelha, ou amarela, e que destoa às vezes um pouquinho o cenário, deixa o cenário mais colorido, bonito. Aqueles pastos ali de flores, mano, é uns bagulhos muito bonitos. Vários momentos que você anda, você fala, nossa, que lugar maravilhoso. E junto com a trilha sonora, que é uma trilha sonora bem clássica ali, japonesa, né? Que é tocada basicamente com aqueles instrumentos japoneses. As músicas são nessa pegada, são muito boas, cara. É legal pra cá, eu vou até baixar o ST porque eu gostei pra caramba. Então o primeiro ponto positivo é esse. A trilha sonora e o visual ali artístico estão tchotchojo, bonito demais. O segundo ponto é o combate. O combate, ele é simples, ele não é inovador, mas ele é um combate bom, ele é um combate viciante. Eu me vi em vários momentos querendo jogar e procurando inimigos pra poder lutar. Mas, entretanto, o combate é dividido em dois. Seja o stealth e o combate mais direto. O stealth, ele não é grandes coisas, mas ele funciona, tá? Ele é um stealth bem padrão. Você vai andar atrás do inimigo, você vai assassinar, ou você pode pular de cima de um lugar um pouco mais alto e assassinar. Você tem árvores de habilidades no jogo, que adicionam tanto o upgrade quanto o combate direto quanto no stealth. Então, um dos upgrades, por exemplo, é você poder assassinar inimigos em sequência. Dois, depois três inimigos no stealth. E você tem ali o combate mais direto, que você vai desbloqueando habilidades de combate nas árvores. E também você vai desbloqueando posturas. Você derrota líderes de acampamento, que são inimigos um pouco mais fortes, que você vai desbloqueando essas posturas. Essas posturas são quatro no total. E ela é legal porque você precisa usá-las dependendo da forma como você for lutar, com o inimigo que você for lutar. Tem uma postura, por exemplo, que ela é boa contra inimigos de grandes, brutamontes. Outras posturas são boas contra inimigos usando escudo, usando espada e usando, às vezes, uma alabarda ou uma lança. Então, vai depender do inimigo, você vai ter que alternar a sua postura. E ela funciona semelhante ao Nyo, que tem as posturas, só que ela é bem mais clara no que cada uma faz. Quando usar cada uma, diferente do Nyo. E fora isso, o combate, você tem o confronto, que é quando você encontra um inimigo a primeira vez, você pode confrontar alguns inimigos, que é você segurar o triângulo. E quando o inimigo tiver para atacar, você solta, você mata ele com um golpe. Isso é bom para iniciar algumas lutas ali, você já elimina um inimigo, por exemplo. Com o upgrade, você consegue eliminar mais de um nesse combate assim. Da hora também. Além das posturas, você tem o parry, que não adianta você ficar só atacando infinitamente, porque os inimigos vão bloquear. Você precisa, às vezes, usar o ataque forte, que é o triângulo, para quebrar a postura do inimigo e desferir ataques. Ou usar o parry, que é basicamente defender no momento certo. E aí você vai meio que dar uma quebrada rápida na postura do inimigo e conseguir desferir alguns golpes. Para efeito de comparação, para quem jogou, ele não é igual o Sekiro, que tem aquela barra ali de postura. Ele tem uma barrinha de postura, que você quebra com ataques fortes. Mas você não quebra usando o parry. O parry, você acertando no tempo certo, você já consegue dar vários danos no inimigo momentaneamente. Então, não é muito focado ao redor da barra de postura do inimigo, igual a Sekiro. Mas tem lá, e ela é útil em muitos casos você quebrar. O jogo também conta com upgrades de armaduras que influenciam diretamente no combate. E as armaduras têm status secundários. Então, você pode fazer upgrade nessa armadura, que vai aumentando esses status secundários. Tem armadura que aumenta a defesa, por exemplo, ou dano vindo de qualquer tipo. Então, as armaduras são essenciais para você fazer upgrade. As armas também têm upgrade, que aumenta o dano. Então, os upgrades são necessários serem feitos. Você precisa coletar coisas ao redor do mapa para fazer upgrades, que vão te ajudar no combate. E também tem o duelo, que é fora esses dois combates de stealth e o combate direto. Que funciona semelhante ao combate direto, porém o duelo é algo um pouco mais honrado. Você não pode, por exemplo, sair usando seus artefatos, bomba de fumaça, cunai, essas coisas. Você luta apenas com a sua espada. Então, você tem que ter paciência e esperar o momento certo que você dá o parry e atacar o inimigo. É basicamente as lutas de chefes, são assim. Ou os mini-chefes. São em duelos, que é algo que você não pode usar todos os recursos. É algo que você usa mais a defesa e a espada ou ataque forte para quebrar a postura do inimigo e dar mais dano. Outro ponto bem positivo é na questão das sidequests. Cara, as sidequests do jogo são muito boas. São poucas sidequests que são aquelas sidequests mais básicas, assim, né? Que às vezes repete uma ou outra. Mas, em geral, são sidequests interessantíssimas. Seja as sidequests que você pode fazer de os personagens que já são apresentados no início do jogo. É como se fosse uma sidequests de confiança, entre aspas, né? Que você pode, ali, entender muito mais sobre aquele personagem, sobre o motivo dele. Então, é uma sidequests meio que história paralela. Então, ela conta uma história, ela conta dramas dos personagens. Você fica preso. Então, elas são muito bem elaboradas. E tem as questinhas azuis, que são quests para você conseguir coisas especiais. Elas contam um conto e você tem que fazer alguma coisa, ali, diferente. Elas são diferentes, tá? Entre si. E você ganha uma recompensa no final dessas quests azuis. Seja golpe, seja cor de armaduras. Seja até armaduras em si. O jogo tem várias armaduras. Seja armaduras que você consegue na quest principal. Ou que você consegue nessas sidequests azuis. E essas armaduras são bem variadas. Você pode conseguir tintura para atingir e mudar a cor dessas armaduras. As armas são fixas, mas você pode mudar a cor da bainha. Além dessas quests mais bem elaboradas, existem aqueles meio que desafiozinhos no meio do cenário. Que é você encontrando um pássaro amarelo, uma raposa e seguindo eles, eles te levam até um lugar. Que ou podem aumentar atributos secundários. Ou simplesmente você achar itens raros, como alguns chapéus. Ou também encontrar tintas novas, abainhas novas para a sua espada. Então tem várias coisinhas também que são escondidas no mapa que você precisa fazer. Se você quiser achar mais coisinhas. Então parabéns para a sidequests. Porque muitos jogos atuais aí fazem aquela sidequests de qualquer jeito. E repetitiva, leva e traz. E aqui não senti isso em nenhum momento. E por último ponto positivo, loading. Cara, o loading está muito rápido do jogo. Tá? Na questão do mundo aberto. Então você pega, dá um fast travel. Mano, 5, 6 segundos e você já fez o fast travel. É muito rápido para um jogo de mundo aberto. Eu fiquei impressionado. Em alguns jogos eu ficava até com preguiça dependendo da distância. Eu preferia ir andando. Do que clicar e fazer o fast travel. Porque o load às vezes demorava. Era meio burocrático. Você tinha que até tal ponto. Às vezes pegar carroça. Aqui não. Aqui você abriu o mapa. Você já visitou o lugar? Só vai, mano. Clicou e vai. Agora vamos falar de alguns pontos negativos aqui. O primeiro é na questão de inovação dele. Embora eu não ache isso um motivo muito forte para deixar de comprar um jogo pessoalmente falando. Mas que se você já está acostumado a jogar alguns jogos tipo da Ubisoft. Você não vai encontrar quase nada de novo aqui. Ele tem uma coisinha ou outra que altera ali no jogo. Que é uma identidadezinha dele. Mas não é nada muito inovador. Ele bebe muito da fonte dos jogos de mundo aberto da Ubisoft. Então se você não curte esses tipos de jogos. Talvez você não vá curtir o Ghost of Tsushima. E eu falo como assim, né? A questão não fala nem só da questão do stealth que parece do Assassin's Creed. Porque ele é um stealth bem mais básico. Ele tem um parkour bem limitado em relação ao Assassin's Creed. Você não escala qualquer coisa. Qualquer rochedo que você vê. Você basicamente escala algumas construções. E quando a construção é muito grande para umas torres de vigia. Você não consegue escalar. Não é igual o Assassin's Creed. Tem um pouquinho de parkour, mas é bem leve. Tem o gancho que você se balança pelos locais. E a forma como o mundo aberto é feito. Lembra muito de Far Cry e Assassin's Creed. Que é você ter base dos mongols que estão invadindo a ilha de Tsushima. E basicamente esses acampamentos dos mongols tem líderes. Tem tipo minis objetivos que você faz. Pegar bandeira ali dentro e tal. Soltar refém. Aí tem os líderes que você derrota. E aí você limpa o campo. Então basicamente é essa estrutura de campos líderes. E você pode invadir no stealth e tal. É bem semelhante com essas estruturas ali. De jogos de mundo aberto. Como a Ubisoft está fazendo hoje em dia. E embora as quests não são forçadas. Você não é obrigado a fazer side quest. Ela tem essa estrutura bem parecida. E não tem nada. Tipo é uma misturinha. Você vê que é uma misturinha de vários elementos de jogos. Bem eu elogiei bastante o combate. Mas tem um ponto negativo no combate. Que para mim é a câmera. A câmera em diversos momentos te dá uma trollada. E eu acredito que isso poderia ser facilmente resolvido. Com você poder travar a mira em alguns inimigos. Esse tipo de jogo eu acho que funciona bem com isso. Não sei se pode ser. Porque eu também sou bem acostumado com Dark Souls. Mas é um jogo que eu senti falta nisso. Você não pode travar a mira nos inimigos. Então você fica à mercê de você mesmo girar seu personagem. Muitas vezes você se perde na câmera. Você perde o inimigo na câmera. Você não sabe a direção que ele está. E aí você ainda tem que ter o trabalho de girar a câmera para achar ele. E muitas vezes você ataca no vento. Porque ele não acerta o inimigo. Por causa às vezes da direção que você está. Então você acha que vai acertar. Mas você está meio inclinado. Porque não tem aquela trava de câmera. E muitas vezes você erra alguns golpes. Então essa câmera. Ela dá uma trollada. E poderia ter uma distância. Uma trava de mira ali. Que ajudaria muito no jogo. E outra por último aqui. Nós temos uns bugs aqui acolá. E um loadzinho estranho. É sim. Tipo. Bugs. Bugs. Eu não encontrei nada de bugs que prejudiquem o jogo. Mas eu encontrei. Os bugs que eu encontrei. São sempre relacionados a rotas de NPC. É tipo NPC travando em parede. Aí ele fica indo e voltando. Indo e voltando. Até meio que acertar o caminho da rota dele. É NPC subindo em coisa que não é para subir. Ficando travado. É inimigo subindo em coisa que não era para subir. Ficando travado. E você tendo que ir lá matar. Porque ele simplesmente não te detecta mais. Então aconteceu esses bugzinhos aí. Em relação a rotas de NPCs. E outro que eu não sei se é um bug. Mas o loading do jogo é muito bom. Mas o loading na loja é horroroso. Então por exemplo. Na loja você pode comprar. Nos mercadores. Você pode comprar chapéus. Ou tintas. Ali para sua armadura. Ou tintura para as armas. E para carregar essas tinturas. Para carregar as armaduras. Ele demora uns 3 segundos. Então você às vezes quer ver rápido. Com as cores das armaduras. Ficar comparando. E toda hora ele fica carregando. Véio. Demora para carregar. É só para carregar um personagem de lado com a armadura. Eu não sei porque isso demora tanto. E o load do Fast Travel é tão rápido. Então vai ser um load que incomodou bastante. Em relação a você ver o preview das armaduras que você quer comprar. Ou das tinturas que você quer comprar nos mercadores. E agora vamos para o em cima do muro. Que não é nem positivo nem negativo. Que eu coloquei aqui. Porque realmente não é nem positivo nem negativo. Eu não consegui colocar em nenhum dos pontos. E o primeiro é a questão gráfica. O gráfico. Eu falei. Os visuais artísticos. Ele é muito bonito. Ele está no ponto positivo. Mas na questão geral do gráfico. Ele é bom. Ele tem um probleminha ou outro. De umas texturas um pouco em baixa resolução. A água por exemplo. É bem feinha. Mas eu não achei a histeria que eu estou vendo na internet. Eu estou vendo gente falar que o jogo é sem textura. Que o jogo não tem textura. E eu falei. Mano. Não. Nada disso cara. Não sei se é por causa que tem muitos elementos. Você vê toda hora a folha para caramba ali no cenário voando. E para diminuir o processamento. Ainda mais que o PS4 já estava peidando para rodar alguns jogos. Eles diminuíram texturas ali do mapa. Não sei se foi por causa disso. Ou se foi por pressa mesmo. Teve um downgrade em relação. Obviamente. Isso aí é um ponto negativo. Um downgrade em relação ao que foi mostrado no jogo. Mas nada que incomode no nível de textura. Como eu vi muita gente falando. Eu não vi por exemplo. Tanta gente falando disso no Final Fantasy VII. Que era bizarro. No Final Fantasy VII você chegava em uma porta. Eu mostrei aqui no canal. E eu achava que ainda não tinha carregado a textura. E na verdade não. Ela era daquele jeito mesmo. Com aquela resolução horrenda. E em nenhum momento eu cheguei no Ghost of Tsushima. E falei opa. Aqui não carregou a textura ainda não. E eu olhava e falava. Ah não. É só a textura que é feia. Não cara. Em nenhum momento eu percebi isso. Em nenhum momento eu tive um problema de textura. Olha que eu jogo no PS4 Slim. Nem o Pro. Então eu não achei tão absurdo assim. O que estão falando dos gráficos. Mas também eu reconheço que não é o melhor gráfico de todos. Ele é bonito. Ele se mascara bem em muitos pontos. Principalmente contra aquele sol. Aquelas folhas. Mas ele não é um gráfico perfeito e maravilhoso. E por último nós temos a história. Que eu também coloquei aqui. Porque não é uma história péssima. Não é uma história ruim. Mas não é uma história memorável. De longe é uma história memorável. É uma história ok também. Uma história boazinha. Ela tem seus personagens. Tem personagens que você gosta. Que você até nutre um afeto. Tem momentos que você fica bolado com a história. Você fica envolvido. Você fala. Ah não quero fazer side quest. Vou fazer nada agora não. Vou seguir aqui porque eu quero ver o que vai dar a história. Tem momentos assim. Ela é o suficiente para te manter motivada. Para seguir um pouquinho em frente. Mas ela não é nada demais. Ela não é memorável. Você não vai terminar o jogo. Você vai deitar na cama. Vai ficar pensando. Refletindo sobre. Caraca. O que eu acabei de jogar. Não. Depois de um tempo. Provavelmente ela vai se tornar uma história. Que você nem vai lembrar tanto. O que era. Se você parar de jogar o jogo. Em relação a outros jogos. Que às vezes você joga uma vez. Você fica com aquela história na cabeça. Para sempre. Porque ela marca. Então não. É uma história muito mediana. É uma história ok. Eu acho que ela poderia se entrelaçar mais. Com a side quests. Para trazer um bagulho mais. Mais legalzinho. E não tem isso. Então. É uma história que. É o suficiente para você jogar. E seguir em frente. Você não se sente enjoado. Ela tem até um ritmo legal. Mas. Ela não é uma história muito boa. Muito incrível. Maravilhosa. Tá aqui. Ela é mediana. E é isso aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa aqui seu like. E deixa aqui a opinião de vocês. Se você já jogou o jogo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. É nóis. É nóis. E fui.